Vai, Miguel. Coluna escalonada bem curtinha, então. Ó, cobrindo a retaguarda, hein. Tem que botar que ele tá com lanterna na frente. Tá o quê? Vamos juntar. Entrei a lanterna, por favor. Junta no dourado, já. Não, junta, junta todo mundo aí, tá tudo certo. Eu tô como líder. É. Despercado. Fica muito até parada, beleza aí. Vamos descer, vamos descer. Vamos pegar a principal aqui. É, por isso que eu tô falando. Vamos descer que a principal tem... Ó, inimigo. Inimigo não, o zumbi. Caralho, tá... Vamos pra lojinha. Corre pra lojinha, corre pra lojinha. Caralho, fodeu. Filha da puta, filha da puta. Corre, corre, corre. Tem caixa aqui, tem caixa aqui. Cobre a porta. nimmt essa porta. Não, atira! Cerca a porta aí, dígig. Fecha a porta ahhe, ali tá lá. Caralho. Durga. Ó, tem ai, tem ai, ó. Uh, de lá. Caralho. Teoli por causa. Ça吧, né. De็a. Caralho, filha da puta, mano. Tem mais, tem mais. Aqui não está a lanterna, deve ter. Ele atravessou essa porta fechada aqui, filha da puta. A lanterna chama atenção, sabia? Fala na travessa, vida. Na travessa, não. Por trás aí, por trás aí. Tem um carro aqui. Tem um carro, a gente pode vir e ficar se essa porra está rodando. Tem, tem coisa no carro, sempre tem. Ah, e tem um R3F aqui, não? Para a gente levar essa porra. Bom, abre aí. Deixa eu ver. Tem ali, o field. Os corpos, pessoal, que os corpos têm... Tem falo aqui, hein, tem falo aqui. Opa, deixa eu trocar então. Tem falo aqui, hein. Tem falo, mano. Tem falo, mas só seis clipes só. Seis clipes só. Ah, é preferível ficar com o MP5, hein. Deixa eu pegar um... Tem mais munição. E você é tirado, hein. Verifica esses corpos aí. Muito pente. Espera aí, essa porra apareceu da nariz? Não. Não. Esse aqui está pobre. Preciso de uma mochila, mano. Preciso de mochila folha. Todo mundo precisa. Tem mais no mapa. Tem uns pontos. Vamos seguir, cara? Vamos olhar o carro aqui, ó. Vamos seguir. O mapa, você vê, o carro tem coisa. O carro tem... Logo aqui, ó. Uma Karov. Isso é uma... Merda. Pode ligar o carro para ver. Não sei se tem ideia de onde a gente está. Entra mesmo. A gente tem que achar... Vamos olhar na placa. Tem que olhar nas placas. Entra no carro, vê se tem... Tem um mapa aqui, ó. Ó, tem um mapa em cima do capô aí, ó. Ih, pega, pega, pega. Peguei. Peguei. Vê o que você vê no mapa. Porra, a gente está em... Pustskovka. Está marcado aqui onde tem o Apple Shopping, Fakeded, está tudo marcado aqui. Beleza. Calma aí, calma aí. Chuta um lugar aí que você acha que possa ter alguma coisa. Tem algumas... Tem algumas... É... Pontos da ONU Que a gente pode investigar. Tem um aqui em... Sudoeste, cara. Mas é perto da cidade de Mísquino. Na cidade de Mísquino tem gente. Mas a gente está próximo daí. Entendeu? A gente está próximo. A gente pode ir lá para essa forma de... Um ano de checkpoint. O cara não vai nada lá. É a mais próxima. Entendeu? Entendi. Opa, tem uma base secundária da ONU. Bem próximo da gente aqui, cara. Vamos lá que a gente pode pegar alguma coisa lá. Uma base da ONU. Bem próximo da gente. Onde? Onde? Vota, volta, volta, volta. Noroeste. Noroeste. Vota, volta, volta. Entra, entra. Entra a cobertura. Cobertura de novo, hein. Entendeu? Recarregando, recarregando. Verifica os corpos, verifica os corpos. Tem um cara que está morto. Tem um cara que está morto. Morre, filho da puta. Caralho, mano. Está escondecendo muito. Não tem gerando nada. Morreu. Achei a era, né? Caralho, né? Verifica o da força de reconhecimento aí. Ver se ele tem alguma coisa. Ver se aqui não tem nada. Tem nada. Pegou? Peguei uma bandagem. Quem precisar, fala. Pô, essa munição dessa Glock dá na USP, não, né? Hum, não. Não. Dá MP5, nada. A da Glock, da Glock, serve Glock 18, a Glock 17. Pai, é 9mm que dá, ué. Tem munição de Makarov aqui no carro, hein. Gente, se... Vamos andar, hein. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar. Ó, a gente seguiu pra Nordeste, hein. Vai ter que dar uma grande corrida. Pô, vocês esperam um pouquinho, velho. Preciso dar uma minjada. Então vamos esperar dentro, vamos esperar dentro. Aqui, ó, essa casa. Entra aqui, ó. Entra aí. Tem um quarto aqui, ó, esse cai. Cobre, cobre as portas, cobre as portas. Deixa eu fechar essa porta. Isso, agora não tem porta. Essa não fecha, não, hein. Tem sim. São duas portas pra gente fazer. São duas portas, hein. Duas portas. Não, não. Fica aí dentro do tudo aí, não, pô. Cobre as portas. Cobre as portas, pô. Eu tô olhando, pô. Eu tô olhando o lugar. Pra ver se tem algum lugar. Vamos chamar a atenção deles. Não, não sei. Não sei, velho. Fica aí fora, não, hein. Ah, às vezes vem assim. Nossa, gente. Não, não tem segunda-ada nessa merda, né. Tá trancado, tá trancado. Tô filmando esse negócio. Só não sei se o áudio vai ficar bom. Aí, quem tá aí, ó. Tá, velho. Tá aqui, lá do lado, lá. Pra levantar isso aqui. Fica aí fora, não, cara. Essa lanterna tá aí a atenção deles. Fica aí fora, não. A gente vai ter que seguir pra Nordeste. Não é longe. Tem uma base da UNO lá. Melhor... Melhor que... Mas deve ter um... Mas deve ter um... Melhor que tem uma base da UNO também, cara. Agora é doido aqui. Antes que se mije ainda, né. É, o nego tá se mijando, cara. O nego já tá... O nego já tá te cagando, já. É, é. Voltei. Beleza. Vou ligar o split, cara. Já que vocês estão gravando, também vou gravar. Tentar gravar, que vamos ver se vai ficar... Calma aí, que o outro... O outro também foi mijado. Não, o BMS foi... Eu quero que vocês postassem as fotos lá no fórum. Boa. Ah, quem não tá filmando? Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Ficou show. Ah, então. E o Eduardo... Qual o problema aí, né. O que? Ficou melhor a iluminação? Mais tenebroso? É isso que eu tô falando. Ficou melhor do que tudo normal. A noite normal. Ah, essa noite ficou bem melhor. Fazer essa música, irmão. Peraí, tô ligando aqui. Peraí que eu tenho que pôr em janela. Aguenta aí, vou dar esse aqui e outchame. Tá. Tá aguardando até que tempo que o Comedia... O Comedia tem que ir. Já voltei, já voltei. Ih, tiro, tiro! Tirei, hein. Tirei, hein. É, deve ser lá na base da ONU. Vamos pra lá. Eu quero ir pra lá. É pra Noroeste? É, Nordeste. É pra Nordeste. Cadê o Comedia? Nordeste. Nordeste. Eu não sei, porra. Vocês não... Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, pra Nordeste. Cássio, já voltou aí? Já. Ah, não. Calma aí, aguarda, aguarda o Cássio, o Cássio, o Cássio. Não, mas é porque eu fui da Outchanger. Ah, tá, beleza. Vamo pra Nordeste. Tá, fé. Aí, cobre aí. Ó. Não é a gente, então, tirotei. Mas eu tô procurando a Split. Beleza, Screen Região. Ó o Cássio, tá riscando, ficando sozinho. Bora aí, Cássio. Ah, e tem alguém aí que não tá no HUD, hein? Eu. Eu não tô. Entra aí, ó. Entra aí, porra. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Bom, bom, fica debaixo dos nois. Junt. Voltei. Vocês entraram? Aham, entraram. Tamo junto, tamo junto. Lá, a gente mente tá limpo, hein? É, vamo pra cá, Edu, pra cá. Vamo contornar por dentro aqui. Porque a gente, pelo menos, tem com uma fúria lá os caras. Tem alguma parada ali dentro daquele copão, não? Opa, eu subi atrás, atrás. Ouvi atrás. Ah, lá, lá tá meu, lá, tá meu. Deixa só atirar, só atirar. Pô pra munição. Pô pra munição. Corre, pô, pô. Fica atirando muito de longe. Não, acho que ele tá vivo, hein? Pronto. Vou ter de um atirar todo mundo mesmo, cara. Não, vamo, vamo guardar munição. Tem um bom bom aqui, ó. Só atirem quando ele correr reto. É assim, mas vocês. Quando ele estiver em zigue-zague, nem é. Não. A gente vai sair e virar à esquerda aqui, hein, gente. À esquerda que a gente vai virar, hein. Agora é culpa aberta. Agora é que vai ser a atenção máxima. Vamo correr. Vai ter que correr, filho. Então, vamo lá. Vamo. Tem um correndo pro lado errado, aí. Nordeste. Nordeste. Ó, tem um lá atrás, lá, hein. Correndo, aí. Mete o pé. Ó, zumbi atrás, zumbi atrás. Tá correndo atrás do último, lá. Para não, para não. Dois. Aí, na direita aqui, hein. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Segura, segura. Pessoal, vamo deixar os outros pra trás não. Segura. Aí, o cara tava com uma parada na escóis. Tô junto, tô junto. Tô voltando. Os malucos... Tem coisa, tem alguma coisa que eu preciso ouvir aqui, ó. É, vamo ver aqui, vamo ver aqui. Cadê ele? Verifica o corpo, vamo verificar. Já que a gente pegou, verifica. Tem nada. Que merda. Esse aqui também tem porra nenhuma. Ó, aqui. Vambora, vambora, vambora. Ó, aí, só um rapaz. Opa, opa, opa. Ó, aí, 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 um zumbi no meio de vocês, gente. No meio de vocês. Caralho, de nada, mano. Pois é. Alguém se feriu? Eu, eu, eu. Ó, zumbi a leste. Zumbi a leste, hein. Andando, não tá alerta. A leste. Tô me cuidando aqui. Tá, tá. Toma conta de 360. Fale 360, 360. Evita de ficar com luz acesa aqui. Não acende a luz, não. Vai chamar a atenção. Não acende a luz, não. Tô pronto, hein. Tá pronto? Vamo seguir, vamo seguir. Ponte, tem que ir? Tem que ir pra nordeste. Nordeste. Nordeste, é. Aqui seria bom esse MK, velho. Pra não cumprir de jeito nenhum. Ah, por isso que eu tô com esse MK, garoto. Por isso que eu já dei, eu sou MK. Que merda. Budão. Tá, ó. Ó, zumbi correndo à esquerda, hein. Ó. Tão sossega. Diminui o ritmo, diminui o ritmo. Base de fogo, base de fogo. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá à frente. Tá ali, ó. Ó, esse som é nervoso demais, rapaz. Tem um vagabundo caminhando ali, a merda. Aí, tá com alguma parada na resposta também. Ué, clareou. Deu uma clareada. Quem que tá com uma... Não temo. Deu uma. Deu uma. Deu uma. Deu uma. Ó o velho na mão aí. Eu. Opa, inimigo. Ó, ó, ó. Ó, zumbi, zumbi. Aí, ó. À direita, à direita, à direita. É um pau de fogo aí, rapaz. Já mandei oito pro saco, cara. Ó, tem um... Eu também. É a base, né? É um... É um rifle. É, a base é aqui na frente, hein. É, eles não vão atirar na gente, não? Não. É amigo que tá atirando, é amigo. Calma, eles só atiram. É aqui, velho. A gente tá atirando no zumbi. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr. Vai pelo canto, que esses caras... Bom, se bem que eu... Essa aqui tá desligada, tá... Opa, zumbi. Os zumbis à direita, os zumbis à direita, à direita. Tenta, tenta correr a entrada, tenta correr a entrada. Caralho. Aciona os scripts, tem uma hora que dá uma desengajigada. Não. Caralho. Tenta munição aí, pessoal. Que tem munição dentro do tanque. Tem zumbi aí dentro, hein. AKM. Tem um mapa aqui, ó. Quem é bom de navegação. Ô, Cassio, pega um mapa aqui dentro do centro dele. Eu sou bom. Ué, podia fazer também. Catei, ó. Eu nego navegar mesmo, velho. Pensou? É. Ó, tem uma bússola aqui, hein. Quem não tem bússola, quer pegar, tem uma bússola aqui, hein. A minha bússola não funciona, só porfaria. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi. Zumbi vai vir aí, hein. Porra, lá, lá. Não entendo aí. Caralho, vai acabando. Tá, cara, tá, barriga. Caralho, 10 mil eco, velho. Ai, vamos olhar dentro desse galpão aqui. Parece que tem coisa dentro do galpão, hein. É que a manição desses caras da ONU seja infinita, porque se não, eles vão fugir. Não, mas acaba. Então, logo eles vão morrer ali. Gasta assim não, cara. Gasta assim não. Vai botar tua munição pro saco. Dá semi, fica dando tiro cadenciado até cair. Mas é o que eu fiz. Porra, tu largou o aço. Tá maluco. Não tem como fechar essa merda dessa porta, não. Tô pegando mais aqui, hein. Caralho, ele atravessa as porra, velho. Atravessa, mano. Atravessa, mano. Atravessa, né, cara. Calma aí, vamos dar uma olhada aqui agora. Deixa eu ver pra onde a gente vai. A gente vê na base da ONU, beleza. Tamo na base da ONU, e aí? Deixa eu achar. Eu nunca entendi essa missão também, velho. Tem uma olhada ali, né, cara. Ah, safe zone aí, Shergornosk. É pra onde a gente tem que ir. A gente tem que ir pra Shergornosk. Shergornosk, a gente tá longe pra caralho. Aí a gente tá muito mole. Fudido. Fodrado. Ah, tá bom, filho. Eu achava uma boa passar naquela oil com o shopping ali primeiro, hein. Da próxima aqui. A gente já nasceu lá, cara. A gente nasceu lá. Alguma merda. Ah, foi lá? Foi lá. A gente nasceu lá, cara. Zumbis chegando. Tem um outro aqui, ó. FURD, ONU, CHECKPOINT. A gente vai chegar lá. A gente tem que sair daqui agora, hein. Senão essa munição que a gente pega aqui fica tudo aqui. Vambora. 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 Agora a gente vai seguir pra sul. Espera pra chegar a ONU ou não? Corre. Os caras da ONU vão liberar aí, aí a gente mete pé, entendeu? Vambora que o bagulho tá ficando louco, hein. É, tá ficando tenso, a gente vai gastar munição tudo aqui. A gente tem um caminho longe. Tem uma lagada no meu server agora. Tá uns 5 FPS. Onde? Não sei porquê. É, tá um pouquinho pesado. Caramba, ali. É, é o cara importado. Porra, o soldado morreu aqui, velho. Quem tá levando uma K aí? Eu. Tô levando uma munição aqui, viu. Pegue. Tô com uma KM. Eu tenho que ficar mais leve. Vambora. Agora a gente vai seguir pra sul, hein. Pô, cacete, tá com a SMK, mano. Não cresce. Vambora, todo mundo junto. Pô, esse que é de aqui, pode ir. Ó, zumbi a direita. Vambora, vambora. Zumbi a direita. Tem um rato ali, ó. Zumbi a direita. Ô, Donald, será que aquele lá dela funciona? O que? Vamo ver. Opa. Vamo ver. Vamo ver, né? Deixa eu te deixar. Vê se o seu oficial tem alguma coisa aí. Um night. Peguei lá na frente, ó. É. Tô vendo. Cara, eu tô começando a cansar. Ah, é daí da frente, hein. Tem um do PMC aqui, mano. O que é bom pra treinar a mira, mano? Não tem nada. Eu sempre falei isso pros carros. Pera aí, velho. Eu preciso mexer nessa mochila aqui. Vou tirar algumas coisas. Por quê? Tá muito pesado? Tá pesado. O que é que você tem? Tem munição de Tanage aí? Tem. Joga duas no chão que eu levo. Tanage? Cadê? Não. Não tem. Tem MP5. Vou jogar. Joga aí que eu pego. Joga aí. Joga coisa aí que eu pego duas. Eu tenho espaço pra duas coisas aqui. O que vai ser menor é a minha pistola aqui. Se precisar de coisa de pistola, manda aí. Eu tenho espaço pra três coisas de pistola. Pega aí na minha mochila, velho. Pega aí, por favor. O que é que tem na mochila aí? Tem parada de MP5? Posso carregar pra vir de MP5 aqui. Peguei duas de MP5 aqui. Beleza. Pronto, já peguei munição de Glock também. Tô lotado. Ficou três no chão aí. Três munição de MP5 no chão. Quem tem slot vazio aí, ó? Beleza. Vambora. Eu não tenho. Vambora. Não tem slot. Adoro esse jogo. Pra treinar a mira é muito bom mesmo. Esse carro aí, tá uma... Mas não vai dar todo mundo, porra. Não, tá fudido. Tá tudo... Tem coisa interessante dentro? Não dá nem pra ver. Vambora. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Vem, vê se o zumbi tem band-aid. É. Tô cansado de novo. Caralho. Quer que eu leve um pouco a mochila? Vim, mas aí eu tenho que... Você vai ter que dropar tudo, cara. É. Dropar tudo o quê? Só a mochila, porra. Ah, é. Vai ter que dropar de tudo de dentro da mochila. Era um zumbi exigente, hein? Pera aí. Chorra. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu dou pra um revólver. Pra de policial aí. Aham. Poxa, eu te ganho. Vem cá, isso que tá acontecendo, a gente vai devagar, cara. Mas a gente não pode ficar com pouca munição também, não. Beleza. Morreu. Vamos procurar, porque esse é do barco. Vambora. Vagabundo, nem nada. Os que tem coisa... Outro, outro. O sul. Brita. Porra, ele falou. Descente, mano. Descente, mano. Oi. Boa, coisa boa, tá sempre dentro da cidade, mano. Sim, mas a gente tem que ir embora. Não adianta ficar lá na cidade. Nenhum. Zumbi não dá nada aqui no meio do campo. Zumbi não dá nada aqui no meio do campo. Zumbi. Pode. Ah, sul. Tá correndo. Espera chegar mais próximo. Espera chegar mais próximo. Quando ele alinhar, a gente pega. Ó, rapaz. Ah. Ó, foi. Porra, não é D5 desse caralho. Tem outro, tem outro. Tem outro do norte. A direita. Caiu. Mano, a gente tem que acelerar o passo. Tô esperando. Vamos embora, vamos embora. Tem isso lá atrás. Tem que ir lá atrás. Acelera aí, acelera aí. Acabou. Ah, mais um mandejo. Zumbi na frente, zumbi na frente. Tem que ir lá atrás. Ai, caralho. Carregado. Vamos lá, fértil de novo. Muito bom. Mais um band-aid. Mais um? Caralho. Pegaram o band-aid? Cara, se tem como me arrumar um aí, eu tô sem. Cadê você? Não, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá. A vaca também não é zumbi não, né, mano? Não. Vamos, vamos seguir, vamos seguir. A vaca ainda não é zumbi. Sei lá, né, mas eu tenho que ficar com essa porra também. Vão virar aqui a esquerda, a esquerda. Pô, zumbi é sul do oeste. Querem, querem ir pela estrada ou vamos, vamos pegar esse, o campão? Não, vamos, vamos reto, mano. Vamos reto. Quanto menos tiver que andar melhor. Vão, zumbi a leste. Já morreu. Então, bora, vamos lá. Porra, pra mim tá bom. Tá redondo. Não, tipo assim, ó, atira e só depois parece ele cair, entendeu? Mas demora um pouquinho a cair. Poxa, agora eu vou ter que perder as... Olha, eu vou correr na linha do direito aí, ó. Morre. Sai, filha da puta. Boa. Desse mandei. Tem. Vindo pela frente. Eu ia ligar o laser da Hermes, que esse que eu dei na este vídeo. Se quiser, se a gente for ficar parando pra verificar todos os copos, a gente tá fudido. A gente vai chegar lá amanhã. Vamo lá, mano. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. É incipitável, tô cheio, tô cheio de bandido. Vamo fora. Bora, vamo embora. Tô cheio de bandido. Ali é da esquerda, hein. É da de quem tá atrás aí. Tem que subir à frente, ó. Olha pra trás e pra trás. Opa. Nossa. Negra não dá esse pau do lado, aí é sacanagem, velho. Um vagabundo viram lá. Dois vagabundos lá na frente. Mais um atrás. Porra, esses caras tão correndo, velho. Botei eu vou subir lá na frente. Bora. Vamo, vamo avançar, vamo avançar. Vamo parar não. Tem que ter a frente, né? É, tem que ser essa é a reta que a gente tá indo mesmo. Tem uma, ó, aí que eu vou, vou desligar esse X-Splitter aqui que tá muito lento, tá mais. Tá beleza, desliga aí. Mordo. Ó, 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 a frente, a frente, a frente. Porra. Quase. Beleza, tamo aí, vamo embora. Bora sim. 30 FPS, não erro mais. É, porque rushar, agravar. Putz, agora ficou escura. Tem um correndo meu, mano. Ó. Ó, tem dois ali, ó. Tem dois ali. Nossa, dois. Pô, eu tô cansado. Vamo devagar, tem um monte, hein? Tem vários. Viu. Fecha uma estrela aí, pessoal. Tem mais uma direita vindo, ó. Mais uma direita vindo. É que eu vou restartar o meu. Tem um vivo, hein? Beleza. Daqui a pouco é hora de ter que apelar pra gama. A gama lá no negócio. Vamo, vamo. Vamo, vamo correndo não, porque o Cassio tá cantando. Ele tá pesado, não adianta. A gente anda, mas a gente não para. Cara, eu sei que tem lugar aí que tem carro, velho. Tem, tem. Mas eu tô seguindo, tem uma próxima cidade aí, cara. Mas eu vou deixar carro pra todo mundo. Tem que ser mais de um carro. Ou tem que ser um caminhão. A gente tira lá, né? A gente faz algum esquema aí pra decidir quem fica com o carro e quem fica perto. Não, todo mundo junto. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. A gente faz um tiroteio ali pra fazer quem fica com o carro. Olha pra rosto. Atrás, hein? Cuida atrás aí. E a direita tem também, ó. A direita tem um lá no horizonte. Vamo, bora. Vou tirar seguindo. Só atira na cabeça. Pô, eu tenho tempo pra mirar, cara. Tu fica mirando, cara. Espera o momento certo e isso dá. Deixar o brilho do monitor mais claro, rapaz. Pra mim, tá bom, cara. Tu precisa enxergar de boa. Não, também, também. Tem o nevoeiro. Esse nevoeiro ficou bom. A graça é... É isso daí. Ficar esse aqui mesmo. Vou fazer a frente, hein. Um camper ali, hein. A frente tem um. Diminui o ritmo, mas não para de andar, não. Que lanterna é essa? Da pistola. Na hora. Pistolinha. Então, cura, velho. Que poder? Pelo menos eu jogo Luiz pra vocês Deixa eu me curar aqui Porra, aleluia que eu consegui pegar uma banda Ó, zumbi a direita aqui Vamos lá, vamos lá Da puta não tem barulho Temos que correr mais rápido Agileza O campo é muito grande Ai, conselho, só recarrega quando zerar Ai, eu tô cansando de novo É o que eu tô fazendo Só recarrega quando zerar Que a vez você não fica com um monte de paint aí ocupando espaço Porra, você tá com a CMK aí, tá cansando Porra Porra, essa boneca Que eu chamo de verdadeira bicha Pô, mas a lanterna aí tá fudendo, hein Tá nada, porra O que? Isso aí agiu Ahn Aqui no KB não tem jeito não, filho Vai, vem a frente, ahn Zumbi, zumbi Tem um aqui Dois Não viu a gente não, tá? Paradinho Atravessar Da uma mania de tiro violenta, hein Mais um Alex na árvore Ahn Ahn, tô vendo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Porra Toma Caraca Porra É Tinha um aqui atrás Nossa, muito do oeste, velho Lá do morro, ó Tentar de fuzil a série Não, calma, calma Eles não tô alerta não Vão passar, vambora Vambora, vambora Vamo chamar mais atenção não Vambora Não tenho不到 Tem que continuar a sul Na frente Estão vindo pela frente, ai, ahn À esquerda ai, à esquerda de vocês, oi P***, aqueles três são vindo pra cá cara É, isso aqui não é soldado DEMO, é que é script, véio Seuu cara normal, outro zumbi vem pra cima a frente novo é porque vi a nova frente não para não mas diminui o ritmo o cartezinho me falando é ainda xingou a gente em russo estamos aproximando da cidade então o posto avançado não tá aqui na frente ó parece que tem um soldado da onda ali ó o soldado lá porra volta a merda da nebo porra isso é um posto avançado era cara ele se alertou com a gente mano caramba morreu tudo desgosto aqui que porra é eu pego essas granadinhas aqui tá com um night vision ó oi 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 atrás morre diabo eu peguei essa cara aí o cara correu conseguiu um mapa em conseguiu um mapa tá vendo onde a gente tá com granada de mão granada de mão pelo jeito tem aqui tem granada de mão pega pega aqui ó pessoal granada de mão calma aí tem mais zumbi em volta a gente tem que usar essas granadas essa porra é pesada pra caralho ó a gente vai ter que cortar pelo meio do campo aberto aqui em porque a cidade de de pogorevka até no que eu vou a gente passar lá e arruma coisa mas tem zumbi mais zumbi não sei lá vocês querem passar por dentro da cidade não acho que a gente tá com bastante coisa né tem compasso aqui também deixa eu ver se eu já tenho ah já tem então beleza continua as granadas aqui vamos ter granada vambora 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 beleza vamos passo 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 aqui eu só vou pegar um cigarro ó segura aí eu só vou pegar um cigarro ó segura aí o cigarro tá 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 porra eu tenho que usar essa mas daqui também caralho o cara sentado na posição de semi-k lá lá sentado posição de naipe filho aqui pô porra a arma do malu também é só a favor da gente matar ele não faço não deixa os caras a gente vai defender lá não vai vai zumbi né nossa causa um berro também também foi ou não hein embora 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 passou 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 vamos seguir passou vamos seguir passou passou vamos lá na estrada a gente vai sair lá na a gente vai sair lá na cidade vamos pra tu tô saindo bola quem ficou tem mais cara embora 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 eu consegui duas granadas de mão em quando quando o bagulho ficar louco vai entrar no meio do zumbi vão se explodir ó fica atento aí do alá a sudeste lá tem um paradinho lá viu viu passou filho para onde a gente tem que ir eu não vou passar por dentro da cidade não a gente tá com o equipamento se tiver começar a ficar no osso passos ali na frente para a gente passar por uma cidade é é a cidade na volta é claro de novo é tirando aí é uma ali na frente para chegar próximo tira de longe assim não cara tá gastando munição depois vai chegar lá quando chegar eu precisava cuspir no zumbi é cara mania velho opa dois a morte dois a leste a leste branda natal anos boa se eu acharem despl loaded camera mania o que a fash so com o que quer que a fash � lá Tem dois atrás ó, ó, dois, dois Caralho, deu um monte Tá carregando Tá carregando Caralho E o save Vem da cidade, vambora, por isso que a gente não tem que passar por dentro, entendeu? Vambora, vambora, vambora Vamo sair da floresta aqui, porque na floresta vai dificultar pra gente Tem um monte, tem um monte atrás Tem que ser capa verde, vai Capa verde, capa verde Ó o monte, ó o monte Pera aí Caralho, caralho Caralho, vai tomar, caralho Caralho, isso aqui, filho Tá carregando Tá carregando Porra Aí, ferido Porra Aí, mano, pensei que o Dorado ia morrer Porra Caralho Ah, filho Ah, ele me deu uma porrada só Tô botando uma bandagem aqui, porque eu tenho uma Também Pronto Ainda tenho seis bandage Mas é que eu fiz essa porra de bandagem, vambora É só gerar o escuro do mouse, vai aparecer bandage Vambora, hein Ah, parece que você tá ferido aqui, aparelho Vambora É Passar errado com essa porra dessas bens aí Passou, passou Quanto que vocês mataram? Só tem cinco Que bosse Ah, dá nada, filho Vambora Opa Zumbi à frente Porra, achei que a gente foi de bolada, hein Todo mundo veio defender a faida na parada aqui A gente tá chegando a uma posição de comboio perdido da ONU Zumbi, zumbi Não entra, não entra na floresta Não entra, não entra Não entra Não entra Vamos contornar aqui pela esquerda Não entra na floresta Se a gente entrar aí Vai morrer um pouco Ó, calma aí Tá todo mundo bem descansado Que a gente atravessa ela no pau, filho Atravessa ela no pau Aqui, aqui, eu também É, eu tô É, eu vou me alçar, cara É, eu acho que isso não A gente vai ficar sem mira Eu tô piscando Atrás A gente vai ficar sem precisão É, adorado Os caras surgiram do meio do nada, entendeu Do meio das árvores Fode nós Então, olha só A gente vai ter que, dá pra gente avançar Mas a gente tem que avançar Cada um com muito setor 360 e roupa dentro Qual é o tamanho da floresta? Muito grande Ai, pronto, tô perguntando Eu tenho um mapa Ah, é, cara É mais fácil a gente pegar essa rata aqui mesmo, cara Porque vai dar sul do oeste, ó O objetivo mesmo E a gente não vai passar pela cidade De qualquer forma Tem que seguir Pode ficar parado não Senão vai parar de vir aqui Caralho, muito vindo aqui, muito Muito, muito, muito Caralho Carregando 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 Fudeu, fudeu, fudeu Caralho 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 Tá vindo de trás Tá vindo de trás Vamos atravessar Vamos atravessar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tô falando Vambora, vambora Corre na posição SMK Vambora Vambora Corre na posição SMK Pra cansar menos Bota que tá Bota com a guarda baixa Compacto, não espalha não Compacto Acertei Atrás Estão deitado aí, ó Foda-se Passar reto Corre A esquerda A esquerda A esquerda Atrás Atrás Vem Ferrari Sai da frente Tá espalhando demais Tá espalhando demais Tá espalhando demais A gente não pode espalhar tanto não Tem que dar compacto Quer chegar? Vai na torre Quer chegar? Vai na torre Tô chegando aí, pessoal Tô com dois aqui Puta merda Tem caixa aqui Tem caixa aqui Corre, corre Entra, entra Vamos lá Vamos lá Já tem cobertura aqui Vamos lá Rápido que eu fecho o portão Não vira subir aí não Bora, bora É a Trento Caralho Ferrari Que que deu aí? Essa merda aqui Sai Tem como Ah, eu achei que a gente tá fodido É, a gente caiu num lugar que não tem nada de decente aqui Não, tem a caixa de munição de fora Caraca É, só que a gente tá no meio de duas A gente tá no meio da floresta, porra Tá carregando Aí, eu não tenho bandeja, hein? Alguém tem aí? Pega aqui, ó Pega aqui comigo, vem cá Eu sou o da mexida Cadê teu, Cassio? Crija outro comendo na porta comigo aqui, hein? Crija aqui, é o Cassio Ó o maluco certejando aí, hein? Ó o Dourado A gente vai ter que ir pra sudeste, hein? A gente para no próximo checkpoint E depois desce com um porra Para, velho Ó, fica parado, porra É, é O sudeste vai lá no outro, né? Lá você tá falando, lá em Kozlovka? Isso Lá no checkpoint de lá a gente já desce com tudo É, no Kozlovka É Pode crer, mas ali é matão Tem zumbi ali ainda, hein? Tem zumbi ali ainda, hein? Corre, corre, corre Olha só, não vai todo mundo na caixa, não Um vai na caixa, o resto faz cobertura Um vai na caixa, o resto faz cobertura Um na caixa, um na caixa Vamos ligar essas luzes aqui Tá uma boa Tá uma boa, liga aí Não tem Verificar se esses corpos tem bandagem, velho Eu já peguei um monte aqui É, beleza Esse eu já peguei Ó, tem zumbi aí, hein? Tem outro mapa aqui, ó É, mano, soldado russo pra quem ainda não tem Ai Caralho 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 Vamos embora, gente Vai demorar não O Kozlovka já pegou Não vai, peraí, peraí Fiquei escolhendo muito não Arma e vai, arma e vai A gente tem que sair daqui Daqui a pouco vai vir um trem zumbi de novo aqui A gente tem chão pra correr Pô, tem uma mochila, velho Pega a mochila, então Demorou Tem mochila, pega a mochila e enche Onde tem mochila? Onde tem? Onde? Onde? Você que falou Na caixa? Porra Não, não tem Ah, então velho, esquece Pega as coisas aí, vambora Pega a mochila Caralho, velho Tá pesando 40 chupila Não vai ter condição, não Pare de ser chorão É um zumbi, zumbi Tá bem no trono Leste Ó lá Que vagabundo, rapaz Morreu não Porra Ó, tem dois munições tanag aqui que eu botei na minha arma Tem bandagem nesse vagabundo aqui, ó Morto Não precisa Ó, tá vindo um monte Tá vindo um monte Para, para, para Entra, para Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta Deita, deita, deita Quem tá com a mochila? Deita, deita Fudeu, fudeu, fudeu O cara Tá desprevendo a mão doido Tomei, tomei O cara não tá enxergando na nada Já era Já era Tomei uma porrada Tô precisando de uma bandagem Vamo, ó Vamo agilizar Porque mais um ataque como esse A gente é aniquilado Tô precisando de uma bandagem Tô precisando de uma bandagem Pega dos corpos, com certeza tem Mano, eu não vejo nada de bandagem nesse esforço Como é que tá o nome dessa nele? Você tem que enrolar, porra Aí, ó Precisava de um Aí, mas tá difícil Ah é, eu não consigo achar não Nem outro Quando eu acho Alguém chegar fora Ninguém ouvindo aí Porra, fiquei preso, porra Vambora, vambora Depois te cura, vambora, vambora Vambora, vambora Pera aí, deixa eu pegar a munição Não, vambora, porra Caralho, tá muito escuro Calma aí que eu tô me curando, pera aí, pera aí, pera aí Porra Exatamente Cê tem bandagem aí, Edu? Eu não tenho Eu acho que não tem mais nenhuma Mas deixa quieto, porra Pera aí, fica aí Tô com espaço sobrando, tô levando RPG, vambora Valeu, cara Vambora 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 Caralho Vambora 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 Agora tá todo mundo. Eu vou voar só. Limpar de sopro. Seria legal se tivesse cachorro. Não dá pra colocar esse lotinho de cachorro. Tem hora que parece que tá rodando alguma coisa fica mais lento. Aí agora já tá suave de novo. Zumbi. Zumbi, é zumbi. Diminui o ritmo, mas não para não. Diminui o ritmo, mas não para não. Atrás, atrás. Essa sim fica ruim pra gente. O que? Tem mais uns dois lá atrás. A gente não pode manter esses espaços abertos. É isso que eu tô falando. Tem que... Vem andando, para não. Tu pode diminuir o ritmo. Diminui o ritmo, mas não para. Você vai andando. Com arma e punho e tal, mas não para. A gente tem que aprender a atirar andando. Ó, à direita, à direita. É, do norte. Caiu, caiu, caiu. Tem mais de um monte descendo a rua. Vambora, vambora, vambora. Vambora, é campo aberto aqui. Vambora, 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 vambora. Tem menos zumbi. Vambora. 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 Vambora, quem tá atrás, vem, vem, acelera. Tá ficando pra trás, tá ficando pra trás. Vai, vamos, vamos, Ferrari. Vamos, Ferrari. Vamos, Ferrari. Vai no checkpoint, a gente vai ter que se equipar bem, porque... Vambora, Ferrari. Vambora, vocês dois estão muito pra trás. Estão muito pra trás. Vem, vem. Depois do checkpoint lá, é área infectada, hein. Deve tá cheio lá. A gente vai ter que se equipar bem. A gente pode cortar ele pela direita, ó. Seguindo a linha de energia. Foi ele, mano. Vamos afastar, não. Vamos ficar juntos, gente. Ficar juntos. Se a gente afastar, a gente morre. Não, tem quantos deslotes nessa porra, mano? Dezoito. Então, eu quero ver dezoito e ninguém jogando, mano. Dá só merda. Tadinha muito mais. Vai, como vai TTK, filho? Ah, mas aí deixa desligado. Isso aqui tá desligado, velho. Vai. Último cara tá começando a cansar, hein. Ih, fodeu, hein. Ô, Floresta à frente, hein. Joga pra direita. Deixa eu ver. Vamos cortar esse caminho aí, vai. Florestão, Florestão. Vamos descer, é. Vamos descer, vamos descer a estrada. Vamos descer a estrada. Vamos descer a estrada. Estrada. Até me perdi aqui no meu mapa, porra. O que é esse talibã aí, velho? Não, eu vou com o GL e o cara vai derrubar. Que que adianta? Eu tô com uma arma com GL, mas não tem GL. Tem na minha mochila. Mas é a HDP, é a 203. Ah, não serve pra... pra cá não serve. Ah, não serve pra... pra cá não serve. Alguém tem medkit sobrando ou não? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Vamos diminuir o hit pra pessoal. Me dá um medkit aí, alguém, por favor. Vem aqui. Minha mira tá horrorosa. User em seu canal. Time down. Mas não adianta. Isso aí se você tá... só se você tiver com arranhão. Aí fica parado. Tô com arranhão. Tô, tô com arranhão. Tô parado, tô parado. Aproveitar pra descansar aqui. Pronto. Agora tá show. Pessoal, é exemplo. A gente não vai parar. A gente vai andar agora. Vamos andar. Andar. Quem andar a gente descansa e a gente não para. Vamos andar. Usher entrou seu canal. Cumbias. Ó, ó, ó. Barulho é su, hein. A su, a su. Eles vão aparecer de cara, hein. Vai. É um mui... É, pelo jeito é uma rank, hein. Granada, velho. Eita. Caralho. Granada. Porra. Bom. Bom. Vamos seguir. Quem morreu aí? Ninguém morreu. Que... Mestre tá parado, sem atirar, sem fazer nada, sem movimento. Quem tá parado sem movimento? Ferrari? Deu um leg no caralho. Mais nego vindo. Quem tá com a Gania? Quem é que tá com a Gania? Eu... acho que eu me meto. O usuário do seu canal estava tempo. De baixo de novo. De baixo de novo. É, de baixo de novo. Sai daí, ó. De... deita, deita, deita... De... deita, deita, deita... Sai daí, sai daí. Então deita. Sai daí, sai daí. Tá... tá... tá na linha de fogo, cara. Tá na linha de fogo, cara. Tá na linha de fogo. Quando tiver assim, não tiver tu deita. Melhorou? Melhorou, Ferrari? o ferrari ficou quem é que tá ali o ferrari quem é que tá aí no chão conexão o poder eu vou descer um pouquinho aqui calma aí gente vamos lá vamos lá tá muito tempo aqui tão muito tempo boda voltou bora bora user in your channel time down bora gente vambora vamos andando o pessoal descansar mas não parar não vamos parar não eu aqui já consegui descansar conseguiu descansar daí tem alguém que tá precisando descansar ainda não tá precisando caso não acho que era só eu acho que a gente já pode nada mais então vamos quem que ficou lá atrás tem um atrás ferrari é o último acho que é o bernalho inimigo caralho cara vai ficar para trás ali velho bota tá vindo bora fio abre de novo abre de novo a formação aí ó tá vindo de sul abre de novo pra ninguém da tira em ninguém tá vindo de sul user in your channel time down ah é vagabundo filha da puta filha da puta user in your channel time down caralho preciso me curar minha amiga me cura aqui fica 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 no meio senta aí nego vindo da do de cima aí não pode ter que abaixar cara tem que abaixar tem que abaixar eu não tô vendo nada por beleza já tem um rio eu tenho até na ponta não coroa castro tá zero já 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 a ver então já era em a ver então morreu eu não sei que ele nós tô pegando as bandagens aqui vamos que eu tô contigo castro tem que tem cara vive aí já peguei já peguei vambora já peguei duas tá bom na frente mais de esquerda embora 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 vamos seguir a estrada vambora foda tem que um pelo menos com lanterna senão não vai a gente quebrou ali o perinho quebrou o perinho tem que ficar junto a gente não é só se for lá na base ou então no próximo ponto que a gente chegar aí ele consegue dar respawn esse pau no último que ele que a gente foi acho que sim pelo menos original é assim se você quiser respawn lá atrás lá na igreja tá podido talvez seja ali no ponto de tv o bicho mesmo assim tá fudido não compensa ele esperar a gente chegar no outro espal e aí ele é tudo esse checkpoint aí que a gente chega o cara dá esse pau lá entendeu ó a direita vindo do alto em user da frente diminui diminui a velocidade diminui a velocidade porra é muito nevoeiro velho nossa tá vindo de trás aí dentro da luz de antena aí ó tá à esquerda tá lembra aqui atrás 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 carregando carregando o p caso a re agora ao ali caralho sal na cabeça agora aqui quando uma bandagem de novo tão fácil só pra descarregar só acho que nós estamos num ponto é só correr hein cara eu tô sem munição aqui pera aí que eu vou trocar de revolver aguenta aí trocar aqui eu acho que a gente vai ter que correr 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 porque a gente tá no meio das floresta só ataque grande é vamos correr agora é mas o problema é que o pessoal tá pesado vamos correr tira quando ela é agora eu vou correr a gente vai correr quando começar a cansar a gente anda mas não para o que é a munição de uso não munição de uso e ela vai onde está munição na onde onde está a munição da tua shot cara é agora eu peguei aqui beleza beleza vambora eu tô aqui a surda apresentando vocês eu tô bem acento porque eu tô tudo ruim por causa de um lag fugida aqui pra mim mas agora apareceu eu tô lá no normal tá aguarda aí que a gente tá chegando o remédio tá sozinho lá vambora vambora não ele tá surda gente tá surda é onde a gente tem que ir mesmo a gente tá cortando vamos a gente tem que ir pra sul calma aí gente estamos indo para o lado errado tem que voltar tem que ir para o oeste é mas é porque a gente tava querendo sair da floresta agora é campo aberto dá para descer ó tá vindo de lá no vambora 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 rahat vambora 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 é tipo de o negócio do que uma bola oh solution com o bom... que tal da fromhangol e Aaaaaah! Conectado. Conectado. Aqui tá o local, hein. Ok. Tá aguardando aqui o pessoal. Vou regrupar com eles. Arturado! Tamo na sua direita. É! Tem zumbi aqui atrás de mim. Corre pra minha aparição lá vai. Eu tamo aqui! Eu sou eu. Eu sou eu aqui! Carhead. çocuk約urado em princípio municipal também. Não tem ideia ainda não? Puta que pariu, velho. Vai carregando. Tem muito inimigo aí, velho? Eu vou aí ajudar. Fica aí, é mais um pra se fuder. Meu Deus, eu tô tão foda raviola pra correr. Tô de machinigana, né? Corre, mano. Vai até desmaiar. Se eu desmaiar, eu fico em luz. Tem o hangar lá na frente. É a esperança, Cassio. A gente se roganiza. Nossa, eu tô cansadaço. Tô ferido. Puta, que pariu. Cheguei, cheguei. Amigo chegando, amigo chegando. Beleza. Odorado, o Edu ficou velho. Volta. Ok, vamo voltar, vamo voltar. Pegando a bandagem aqui. Vamo, vamo, vamo. Devagar. Ajuda aqui o Edu a chegar na casa aí. Por que a gente tá gritando aí? Calma aí, Edu. Calma aí, calma aí, calma aí, Edu. Calma aí, calma aí, vai comer, calma aí. Tem lanterna alguém aí? Não consigo carregar, Edu, mano. Não consigo carregar. Espera aí. Liga a lanterna, liga, liga a lanterna. Vamo embora, vamo embora. Atrás, atrás, atrás. Minha lanterna não quer ligar. Atrás, 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 atrás. Já era. Minha lanterna não quer ligar. A bateria acabou. Sua lanterna acabou a bateria, vamo embora. Ligou. Entra na casa aí, pessoal. Fazer uma cobertura aqui pra descansar. Puta, esse é o celeiro. Essa porra aqui é a campeonagem até... Sobe nas escadas. Sobe as escadas. Alguém ilumina aqui pra nós. Ó. Não adianta de nada. Alguém tem que cobrir... Isso. Isso aí. Vai iluminar a outra aí, hein. Ligou seu... Car-a-a... Mais porraão. Pera aí, velho. Cuida dessa poeta aí que eu vou checar as munição aqui. Tá, checa aí, checa. Se eu tô olhando aqui a porta North. Tô olhando a porto Sul. Tô olhando a portal Sul. Tem mais filha da puta vindo aí? Ahe. intervalo. Quem que precisa de munição de Akai? Pega na minha mochila então, velho. Eu tô com a LMG. Não sei se é a mesma informação. Se for 762, serve. Eu tô com a RPK. Se for 762, serve. Depois eu vejo. Agora não dá. Tá vendo a de Norte aí, ó. Alguém tá com a MP5 aí? Não, não tô não. Fica caralho aqui, ó. Cara, tá recarregando. Tô jogando fora a munição de MP5, hein. Vocês têm a munição de USP? USP? Não. Eu tenho aqui o Norte. Headshot. Beleza, ó. Eu acho que não tem muito mais pra pegar não. Mas, aqui, tá recarregando. Recarregando! Caralho! 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 Já tô pronto! E aí, vambora? Calma, gente vem meu tio. Eu preciso de uma munição de USP. Só tenho um cartucho. Alguém tem? Mano, eu tenho seis aqui. Tá aí do outro lado, cara? Calma, tá vindo mais, tá vindo mais. Calma aí, depois você me dá um ou dois. Tá. Calma aí, você me dá as costas, hein? Vai. Gente, vamo... O posto da ONU não tá longe não, o posto da ONU não tá longe não, tamo perto de Cosmo. Tá vindo, tá vindo muito, tá vindo muito, tá vindo muito, tá vindo muito. Tá vindo muito, tá vindo muito. É uma renca. É uma renca. Ah, aqui não entra, macho. É uma renca. É uma renca. É uma renca. É muita. É muita. É muito... Porra, cara. Porra, mano. Porra, o cara me pegou de novo. Peraí que eu vou... Porra, eu acho que a gente pode vazar, hein? Tudo não. Mano, a gente tem que chegar logo na terra do... Acabou meu... a minha munição das caixas, Tanag, não tem mais. Vamo correr então. Vambora. Ficou tudo escuro, hein? Vá lá, pessoal, não demora não. Vambora, vambora. As pistolas tu não jogou fora não, né, Ocasio? Mas não tem munição aqui. Tem um monte de pistola aqui, mas já tá tudo sem munição. Caralho. Caralho, tamo na merda. Vamo pro posto da ONU rápido. Tamo perto. A NEC é pra esquerda. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Para não, para não. Também tô leve, isso que é bom. Carrega um maluco mesmo. Zumbi à frente, zumbi à frente. Recarregando. Zumbi à frente também. Ai, caralho. Vambora, 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 vambora. Vambora, tinha um zumbi no meu cangote, porra. Corre, maluco. Vou cortar. O que que foi? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ayrton morreu? Não sei. Ayrton, tamo vendo? Caramba, o cara tava bem aí. Tô nada, cansado do nada. Zumbi à frente. Recarregando, recarregando, recarregando. Recarregando também, vamo. Caralho, Ferrari. Corre, véi. Vamo, gente, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Caralho, muito aqui, muito. Para não, para não. Dá o alé, dá o alé. Para não. Caralho, fodeu. Vai dar nada, vai dar nada. Caralho, maluco. Porra, coitado. Chegamos aqui, ó. Tá tudo morto de soldado aqui nesse posto da ONU. Abre, 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 abre. Valeu, cara. Abre, abre. Nossa. Acabou minha munição. Não tô enxergando nada. Se me curar, vamo me curar. Me ajuda aqui. Caralho, tô fudido, fudido. Acabou minha munição, acabou minha munição. Microphone muted. Boa, he... Ha, 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 ha.